Um grande abraço mais uma vez a todos que estão ligados na AFIATV, afia.com.br barra ao vivo. Vamos para mais um jogo neste primeiro dia de competições aqui da Copa Panamá 2015. O jogo da vez é pelo grupo D da categoria Gold. Deportivo Pífia aqui do Panamá contra Assos Granjo, equipe brasileira. Portanto, Deportivo Pífia versus Assos Granjo, equipes já no gramado. Partida que será arbitrada pelo Eduardo César Coronado Coelho. Segunda partida que ele apita já neste dia aqui na cidade do Panamá. Vai começar o jogo. A pita coronado começa a partida aqui no Estádio Maracanã, na cidade do Panamá. A equipe do Deportivo Pífia em campo. Olha, os onze titulares do Deportivo Pífia, hein? O Jorge, número um. O Rodrigues, número quatro. Outro Rodrigues, hein? Martínez, número cinco. O camisa, número nove. O Agostin Castilho. Número dez, o Guevara. Número onze, Morato. Número quatorze, Philips. Número dezesseis, o Thousand. Número dezessete, o Blanquice. Número vinte, o Luiz Dias. E número vinte e um, o Morales, essa equipe do técnico Rafael Pérez para esta partida do Estádio Maracanã. Ele ainda tem à disposição o Peter Dias, o MacDowell, o Ferronato, o Ruiz, o Galindo, o Agüero, o Uriola, o Castilho, o Arrona, o Morales, o Bustamante, o Velardo, o Pérez e o Godói. A equipe do Assos Granjo, comandada pelo técnico Henrique Feleto, tem à disposição os jogadores Norton, goleiro camisa número trinta, Tadeu número dois, Laude número três, Everaldo quatro, Serginho cinco, Massumoto seis, Mata sete, Edu oito, Robigol nove, Rubinho dez, Toninho onze, De Jair Cunha treze, Castanheira quatorze, Aragão número quinze, Mirangel dezessete, Feleto número dezoito e Casimiro camisa número vinte. Como eu já disse, apita o jogo Eduardo César, Coronado Coelho, Deportivo Pife, Assos Granjo, categoria Gold, José Carlos Caiber, mais um confronto Brasil-Panamá. É, mais outro, né? E a expectativa se cria agora, tanto pro lado do Assos Granjo, que a gente não conhece como time de futebol, quanto pro lado do Deportivo Pifia. E a gente nota, Léo, a primeira coisa que se nota no jogo é a complexão física dos jogadores do time do Deportivo Pifia. Todos fininhos, todos em forma atlética, excepcional pra jogar futebol, isso chama atenção, o que já é um sinal de que pelo menos nós vamos ter bastante correrio nesse jogo. E vem a equipe do Assos Granja, tocando bola na esquerda, recebe por aqui o camisa número vinte e o Toninho. Toninho, olha só, tocou bonito na bola. Serginho, já inverteu lá para o lado direito. Com ela o Tadeu, Tadeu colocou mais à frente, tentou fazer o domínio por ali o Rubinho. Quase que ele perde bola, recupera o time da casa. Sai jogando por ali, tentativa de lançamento, toque no braço do Toninho. Falta já cobrada pelo time panameño. Agostinho Castilho. Tentou passar ali para o Philips, mas acabou errando. Deu de graça para o Casimiro. Olha a tabela, olha só, esse aí, bom de bola, hein? Camisa número oito, o Edu. Eduardo, inclusive, que conversou bastante com a gente, desde o voo até o hotel. Super bacana. Mas vem o time da casa, o chute para o gol. Defendeu o Norton. Mas fica o rebote. Bola passada para o lado direito. Pode tentar fazer o cruzamento por ali o Tausend. O chute, a bola foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o Assos Granjo. Quase, quase o time panameño chegou lá e, Caiber, deu essa impressão, né? Que o time da casa só ficou esperando o primeiro vacilo do Assos Granjo para chegar lá e levar perigo. É, e confirmou aquilo que a gente imaginava. É um time que sai rápido, são jogadores leves, difíceis de segurar. E por isso mesmo, acredito que o Assos Granjo terá aí um adversário bem complicado pela frente. Lembrando mais uma vez que você pode participar da transmissão enviando sua mensagem através do chat da Afia TV. Você acompanha o jogo, afia.com.br barra ao vivo. Entra no chat, manda seu recado e nós estaremos registrando para você aqui na transmissão. Veio o Assos Granjo. Olha a tabela. De primeiro lançamento por ali do Morato. Esse aí é o Deportivo Pifia que está com a bola. Quem recebe por ali é o Tausend. Ali ele foi tentar devolver a bola para o Guevara. O Guevara estava impedido. Ruben Elias Guevara Mitchell. Camisa número 10 do time panameio. Sai jogando o Assos Granjo. 4 minutos e 50 deste primeiro tempo. Você assiste ao vivo a Copa Panamá 2015 na Afia TV. Passe errado. Saída errada do time do Assos Granjo. Deu de graça para o time panameio que não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Por isso, recupera a equipe brasileira. Olha o Ninho. Fez o lançamento na frente. Que domínio por ali do Rubinho. Tenta escapar da marcação do Luiz Dias. Ele para a bola. Luiz Dias deu tapinha na ela. E sai jogando para o time do Deportivo Pifia. No círculo central. O passe já feito para o Tausend. Philips. Voltou ali com Guevara. Tentou abrir para o Borato. Errou o passe. Recuperou. Mata para o time do Assos Granjo. Mata. Analisa o jogo. Troca passes o time do Assos Granjo. Cadence o jogo. Quem recebe por ali é o Everaldo. Vem a equipe. Roxa. De camisa roxa. Equipe brasileira. Lançamento feito na frente. Quem recebe por ali é o Dijair. Dijair para o Edu. Desarmado. Tentou fazer o domínio. A bola escapou. Mas consegue consertar por lá o Tadeu. Domine Everaldo. De Jair. A bola é para o Serginho. Não consegue dar prosseguimento. O time do Assos Granjo também. Encontrando um paredão ali do time Panamengo. Que eu vou te contar uma coisa, hein, Kaiber. Já deu para ver que não será parada fácil, não. Estava impedido. Estava impedido. Já deu para ver que é uma parada torta, né. Enfrentar esse time aí de jogadores fininhos. Parece que é jogador de... Corredores de rústica, né. Jogadores realmente de uma forma física muito boa. Que estão dando um trabalho enorme aí para o Assos Granjo. Mas um jogo ainda indefinido. Apesar de já ter chegado com mais facilidade na frente. Isso não está dando ainda uma vantagem para o time do Deportivo Pífia. Não apareceu ainda uma situação mais clara de gol dentro do jogo. E por isso vamos ficar aí na espera para ver o que eles conseguem fazer daqui para frente. Zero a zero. Sete minutos e meio jogados deste primeiro tempo. Tausen em velocidade na ponta direita. Encara a marcação. Na hora de passar para o meio. Entregou de graça para a defensiva da equipe do Assos Granjo. Que tenta sair jogando. Recebe a bola Rubinho. Chegou a marcação tentativa de lançamento para o Edu. Bela jogada. Trouxe para o meio. Pode bater para o gol. Pegou mal na bola. Pegou muito mal na bola o Edu. Ela ficou tranquila para o goleirão. Camisa número 1, George. Da equipe do Deportivo Pífia. George Bustamante. Roberto Henry George. Bustamante o nome completo do goleiro. Camisa número 1 da equipe do Deportivo Pífia. Ali o Coronado pega a bola. Vai chamar a atenção do George. E do zagueiro sobre alguma coisa. Reposição feita em jogo. Quem recebe no meio por ali é o camisa número 4, o Rodrigues. Vai avançando. Tem velocidade. Abriu para Castilho. Agostinho Castilho. Na área. Dominou no peito. Esticou demais o Blanquice. Mas conseguiu recuperar. Voltou a bola. Tentou girar por ali o Townsend. Mais atrás o chute forte. Mas sem direção do Castilho. É tiro de meta que favorece o time do Assos Granjo. Pessoal acompanhando em peso lá no saguão do Hotel Rio Plaza. Aqui na cidade do Panamá. Todas as delegações. Todo o pessoal da organização. Grande abraço mais uma vez para todos vocês. Olha rapaz. O irmão está aí. Grande abraço irmão. Papai está orgulhoso. Grande Toninho fotógrafo. Está presente aqui. O pessoal falando que ele parece comigo. Que beleza. Mas fazendo um grande trabalho aqui. Nessa Copa Panamá 2015. E vem o time do Pifia. Chute de longe. Quase o golaço. Que pancada de longe do Guevara. Ela passou à esquerda. Do goleiro Norton. Se sai esse gol hein Caiba. E aquela bola que tu não pode dizer que ele foi cruzar não. Porque ele olhou para o gol. Viu o goleiro um pouco adiantado. E tentou o chute direto sim. Tem melhor organização no meio de campo. O Deportivo Pifia. Tem um ataque veloz. Com esse camisa 16 aqui pelo lado direito. Que é o Tausam. Um time bem organizadinho. Toca bem a bola. Tem velocidade. Tem boa qualidade até em alguns jogadores. Enquanto que o Assos Granjo ainda não teve uma situação mais declarada na frente. Para tentar a marcação de um gol. Mas é um time que se resguarda. Que já sentiu do outro lado. Tem um adversário forte. E por isso mesmo procura mais se defender do que atacar. Vem o Pifia. Sai jogando na defensiva. Bola aberta no meio. Quem recebe agora é Castilho. Agostinho Castilho. Belo passe. É um time bem posicionado em campo. Na jogada de ultrapassagem. Novamente para o Castilho. Aí o Castilho cruzou errado. Jogou direto pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Assos Granjo aqui no estádio Maracanã. 16 horas 33 minutos aqui no Panamá. 19 e 33 no Brasil. Um grande abraço a todos que acompanham o Brasil. E em mais de 15 países tendência ao aumento ainda maior do número de países que acompanham a Copa Panamá. Um grande abraço desde já a todos vocês. E amanhã tem mais, hein? Mais Copa Panamá. Amanhã nove jogos. Os quatro primeiros vocês acompanham. Com o Edmar Ferreira e depois os outros cinco. Comigo novamente. Vem o Assos Granjo no ataque. Não conseguiu dominar. O Di Jair. Chegou o goleirão George. E fez o corte. Vem o Pifia. Do lado esquerdo com o Morato. Inverteu a bola para a Thousand. Chegou a marcação para cima dele. E com falta, né? Toninho cometeu falta. Favorece o time Panamengo. Recebeu por ali o Rodrigues. Na marcação para cima dele o Everaldo. Mas ele conseguiu abrir lá do outro lado. Para o cruzamento. Foi direto para fora. O cruzamento do camisa número 16, o Thousand. Escanteio que favorece o time do Deportivo Pifia. Porque houve um desvio no meio do caminho. Vai se apresentando o Guevara. A camisa número 10. Para fazer o levantamento. Autoriza. César Coronado. Cruzamento de bola na área. Subiu para tentar o desvio. Tanto Blanquice quanto Agustin Castilho. Mas ela acabou indo direto pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o time do Aços Granjo. Norton preparado para a cobrança. Você também pode acompanhar tudo o que acontece no torneio. Através do Facebook da Áfia. Facebook.com.br Áfia.br Ou então é só procurar Áfia.br Você fica sabendo de tudo o que acontece na Copa Panamá 2015. Recebeu por ali o Philips. Devolveu a bola para o Guevara. Guevara tentou o passe. Enfiar a bola na pequena área novamente para o Philips. Mas chegou no meio do caminho a defesa do Aços Granjo fazendo o corte. Se livra da marcação. Mostra habilidade por ali. O Mata é derrubado. E o árbitro marca a falta. Falta. Pro Aços Granjo. E atendimento médico ali para o Mata. Já vai entrando o doutor. Ele está sentindo, me parece, a canela ali. A canela da perna esquerda. Está com dor, hein? Está doendo, Mata. Mas tomara que não seja nada de mais grave. Já vai sendo atendido. Daqui a pouco a partida recomeça, meu caro Caiba. Até para que a gente dê uma informação aos nossos internautas. A categoria bronze é de 40 anos, com 5 exceções de 35. A Gold, idade de 50 anos, com 3 exceções de 45. A Premium, quer dizer, a Platinum, é 55 anos, com 3 exceções de 50. E a Diamond, são 58 anos e só os goleiros têm exceção. Então é só para que se compreenda bem a categoria das equipes que estão disputando essa competição com a idade delas também. Já vai recomeçar a partida aqui no Maracanã. O Mata vai se retirando. Daqui a pouco vai ser autorizado a voltar. Quem cobrou por ali foi o Laude. Tentou lançar na frente, subiu de cabeça. O Cotter, a bola era para o Edu. Na hora, H. O Morales, número 21 do Deportivo Pífia. Jogou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Aços Granjo. Para que fique claro para o internauta, você que estiver em qualquer lugar do mundo pode acompanhar. Até agora tivemos a confirmação de 15 países diferentes acompanhando. A tendência é aumentar esse número na transmissão. Levantamento de bola na área. Passou por todo mundo. Não tem ninguém ali no gol. Entre os jogadores que passaram reto ali, incluiu o goleiro Jordi. Mas consegue fazer o corte à defensiva do Pífia. Com a bola, Everaldo. Está impedido. O Rubinho, camisa número 10. Recebeu o passe. Ficou em completo o impedimento. Já cobrado rapidamente pela equipe do Pífia. Vem velocidade com o Castilho. Trouxe para o meio na hora de passar. Fez o corte, mas voltou para ele. Aí está todo mundo impedido. Aí, não vale absolutamente nada. Completamente impedido o ataque da equipe do Deportivo Pífia. Esse é um lance que complica a arbitragem, se não estiver atento. Porque o jogador que estava impedido, ele corre para pegar a bola e não pega. E um outro vem de trás e passa por ela. Ficou a dúvida se esse outro também não estaria impedido. Mas veja como é complicado. Precisa ter uma tensão muito grande, porque senão a arbitragem passa batido mesmo. E vem a equipe do Aços Granjo. Cruzamento, não tinha ninguém. Cruzamento do Mata. Que acabou de voltar no gramado, só que não tinha ninguém. Ela sai direto pela linha lateral, uma remessor. Que favorece o time do Deportivo Pífia. É lá na extrema defensiva esquerda, como você pode ver. Já cobrado o remesso. Quem recebe por ali é Blanquice. Inverteu no meio para o Thousand. O Thousand que se destacou, Caiber, no começo da partida, pela equipe do Pif. E agora parece que está recebendo uma marcação especial. Não consegue já se destacar tanto. Parece que o time do Aços Granjo aprendeu a forma que o time Panamengo veio para o jogo. Mas veja que ele já está tomando a iniciativa agora de jogar mais pelo meio. Ele já está mais lá no grande círculo, fugindo um pouco aqui do lado direito. Rente a lateral. E indo para o meio para tentar um espaço lá se infiltrando entre os zagueiros. Mas vem o Pífia com liberdade. Pelo lado esquerdo, Blanquice. Encaro a marcação do Mata. Passou na frente. Cruzamento do Guevara. Não tinha ninguém. Corre para alcançar o Thousand. Achou por ali o Castillo. Cruzou. Guevara teve que se virar ali. Acabou caindo. É falta. É falta. Era o Rodrigues. Falta em cima do Rodrigues. Cometida pelo Everaldo. Frontal e perigosa. Pro time Panamengo. Dezoito minutos deste primeiro tempo. Está preparado para a cobrança ali. Me parece o Guevara. A camisa número dez. Chegou por ali também o Morato. Os dois jogadores preparados na equipe do Deportivo Pífia. É a cidade do Panamá recebendo a Copa Panamá 2015. Cidade de oito cento e cinquenta mil habitantes. Capital de todos os panameños. Está preparado o Guevara e está preparado por ali o Morales. Camisa número vinte e um. Autoriza coronado. Quem bateu é o Guevara direto na barreira. Voltou para ele. Já se posiciona o Morales. Chutou. Defesa. Aça do Norton. Impressionante o chute do Morata da intermediária. Teve que se esticar o goleiro da equipe do Aços Granjo. Espalmou para fora. Que lance do camisa vinte e um. Do Deportivo Pífia. Se doé o goleirão do Aços Granjo. O Pífia estava na frente. Cruzamento direto dos braços do Norton. Que pancada, Caiber. O Morales mostrou que sabe pegar bem na bola, hein? É, uma defesa com uma plástica maravilhosa, né? Porque a bola foi no ângulo superior direito. Foi forte, não foi fraca, não. Foi de longe, mas foi forte. Um chute muito bem dado. Pelo mesmo jogador. Cobrou a falta aquele que teve aquele chute de fora da área. Que quase pegou no ângulo superior esquerdo. O camisa quatro, Rodrigues. Foi um deles. Ah, um deles foi o Rodrigues. Mas o Morales também chutou ali. E vem de novo o Pífia. Acabou caindo por ali o Blanquice. A arbitragem mandou seguir. Lado direito. Com o Laude. Tabelou. Edu. Olha a jogada do Edu, rapaz. Jogada de futebol de salão, de futsal. Vem Luiz Dias. Tentou lançar na frente. Pegou no rosto do zagueirão. Thousand. Voltou para o Rodrigues. Vem para a frente. Prefiro não arriscar o Morato. Trabalhou com o Thousand. Chegou por baixo. Fez o corte à defensiva do Assos Granjo. Novamente com ela. O camisa número nove, o Castilho. Foi derrubada. É falta. Falta cometida pelo Mata. O Mata reclama. Mas já logo sai de perto. Porque a falta foi clara. Favorece a equipe do Deportivo Pífia. Quem está preparado por ali, o camisa número dez, o Guevara. Ajeita a bola. Coronado posiciona a barreira. Apenas um jogador. Ele está confiante, o Norton. Guevara preparado. Curioso que dessa vez o Morales não se apresentou para a cobrança. Guevara cruzou na área. Sozinho de cabeça. Não valeu porque estava impedido. Não valeu porque estava impedido. Teve que segurar a comemoração. A equipe do Deportivo Pífia teve que segurar a comemoração por ali. O Blanquice, que é quem surgiu sozinho de cabeça e colocou no fundo da rede, Caime. Mas a virtude desse lance, mesmo havendo impedimento, e isso não desmerece a atitude da cobrança da falta, é que uma jogada ensaiada, né? Porque o jogador, ele cobrou a bola no segundo pau e já tinha quem deveria chegar lá. Foram dois jogadores. E impedimento é verdade. Mas foi uma bela situação. Vem o Pífia novamente. Olha o Guevara. Lançou na frente. Estava impedido novamente, desta vez, o Philips. Camisa número catorze do time Panameu. Mudança no Assuz Granjo. Vai descansar um pouco. Me parece o Toninho ali, cabeça do número onze. Vem a campo o Castanheira. Castanheira. Eduardo Henrique Castanheira, número catorze. E não é por acaso que o Tauson tá saindo, né? Afinal de contas, ele tá correndo... Quer dizer, o Tauson... Toninho. O Toninho, não é? Porque ele tá correndo atrás de um jogador que tá dando um trabalho enorme. Então o cansaço vem precoce. Vem de novo o time Panameu. É melhor no jogo neste momento. Quem recebe por ali é o Rodrigues. Já abriu a bola para o Guevara. Guevara ergueu a cabeça, olhou, tentou fazer o lançamento. Chega por baixo pra fazer o corte Rubinho pela equipe do Assuz Granjo. Mas ela ainda sobra com o Tauson. Tentou driblar dois. Não quer saber de brincadeira por ali. Faz o corte Casimiro. Quase liga o contra-ataque com o Eduardo. O Eduardo também dá a impressão que tá isolado na frente pela equipe do Assuz Granjo. Vem o Pífia. Vai avançando com o Rodrigues. Recebe fazendo a parede o Philips. Aí na hora de girar e tentar o passe na devolução. Acabou errando. Ela fica tranquila para o goleiro Norton da equipe do Assuz Granjo. Camisa 10, o Guevara, é por ele. Ele é o cérebro do time. Ele joga no meio campo intermediário, já no campo do adversário. Tem uma boa movimentação para o lado direito e lado esquerdo. Ele consegue centralizar as jogadas. É o lançador, é o cobrador de falta. Ele é aquele jogador que chama para si a responsabilidade. E tem uma boa participação de jogo até aqui. Domina na defensiva a equipe do Pífia. Sai jogando. Lado esquerdo. Vai avançando por ali o Martínez. Tabela. Muita jogada de efeito também por parte da equipe panameña. Casimiro. Quem recebe por lá é o Everaldo. Lançamento para o Eduardo. Marcado impedimento pela arbitragem. O que chama atenção também neste jogo é a quantidade de jogadores em posição de impedimento. É um negócio impressionante, não, Caio? É que normalmente você está acostumado a fazer aquelas brincadeiras de futebol set. Muitos desses times jogam futebol set e não tem impedimento. Então eles perdem a noção do espaço. E por isso mesmo estão sempre as costas da zaga impedidas. Recupera a bola a equipe do Assos Granjo. Inverteu o Eduardo para o Rubinho. Mas sai do gol. O Jorge. E dá um chutão para frente. Para desespero do Rafael Pérez técnico. Por quê? Os zagueiros estavam na cobertura. Ele saiu precipitadamente. E deu um chutão. A bola se perde pela lateral. Bola favorável ao Assos Granjo. Já cobrado. Everaldo. Devolveu. Rubinho. Na verdade aquele ali era o camisa número 3, o Laude. Mata. Voltou no meio com o Serginho. Para o Mata novamente. Vem a equipe do Assos Granjo. Lançamento na frente. Mais um impedimento. Agora do camisa número 8, o Edu. O Edu impedido. Ele que é o jogador que talvez tenha ficado com o maior número de impedimentos. Tem o maior número de impedimentos. Nesta partida. Ele e o jogador da equipe do Deportivo Pífia. O Castilho. O Agostinho Castilho também já ficou bastante em posição de impedimento. Daqui a pouco o Massomoto na equipe do Assos Granjo. Vai mudar já já. E o Edu que você falou há pouquinho tempo sabe jogar. Aquela que você citou como a jogada do futsal que ele fez em determinado momento ali. Ele tem um bom domínio de bola. Ele tem uma boa percepção dos lances. Ele tem bom passe. Só se descuida do impedimento. O que tem sido fatal para ele. Mudança ali portanto no time do Assos Granjo. Foi embora o... Aliás o Massomoto não entrou ainda não. Quarto árbitro aqui ergueu a placa. Mas ele acabou não entrando ainda. O César Coronado está acompanhando a retirada do jogador Tadeu do Assos Granjo. Agora sim autoriza a substituição. Tadeu vai embora. Massomoto em campo pelo time brasileiro. 26 minutos. Jogados deste primeiro tempo. Segue 0 a 0. Vem a equipe do Pífia. Quem recebe pelo lado direito é Castilho. Olha só. Vai avançando. Avançou bem. Passou pelo segundo. Marcação para cima dele é forte. Inverte no meio. Domina esquisito ali. Mas consegue o Morato. Passou na esquerda. Para o Guevara. Devolveu na cara do gol. O segundo gol anulado. Mais um. Gol irregular. Anulado. pela equipe de arbitragem aqui no Maracanã. Mas fica a qualidade da jogada de novo. Chegou de novo com insistência. Teve o primeiro gol anulado. Uma bela jogada. Teve o segundo gol anulado. Em outra bela jogada. Sabe jogar um time de movimentação muito rápida do meio para frente. Tem o domínio territorial do jogo. Não tem o domínio ainda no marcador. Porque não conseguiu fazer nenhum gol. Mas dos dois. O que está mais perto de chegar a fazer um gol. É sem dúvida alguma o Deportivo Pífia. Deportivo Pífia. Que é uma equipe que... Eu estava até conversando antes da partida com o Ferronato. Que é um dos comandantes ali. Ele joga também. É o camisa número... Seis da equipe do Deportivo Pífia. Está no banco. Me contando que essa equipe do Deportivo Pífia. Recrutou vários jogadores. De vários bairros. Porque geralmente o time panameño tem referência a algum bairro específico. Esse não é o caso do Deportivo Pífia. É uma equipe que... Como ele mesmo classificou. Foi até uma palavra bastante interessante. E bem... Multibairros. Uma equipe que... De toda a cidade do Panamá. Alguns até o pessoal da Zona Livre de Colom também. Jogando. De outros lugares. É uma equipe realmente que não tem nenhuma identificação. Ou não tem identificação com nenhum bairro específico. Nenhuma localidade específica. Aqui no Panamá. Fizeram a interação com o pessoal da comunidade. Da cidade. Dos vários setores. E fizeram um time de futebol. Claro que é difícil ter um coletivo maior. Porque a maioria das equipes que vem do Brasil. Já são equipes acostumadas a jogarem junto. Pega alguns reforços aqui e ali. Mas na maioria das vezes. São times que já estão acostumados. Diferente desses que você falou agora. E vem a equipe do Assos Granjo. Tentou fazer o corte de qualquer forma. Ali o Luiz Dias. A bola espirrou. Voltou para o time brasileiro. Na direita. Quem faz o domínio por lá. É o camisa número 10. O Rubinho. Volta no meio. Quem recebe é o Dijair. Dijair. Pelo alto. Subiu ali. O Luiz Dias. De cabeça. O Rubinho tentou chegar na bola. Foi desarmado. A bola ainda espirrou nele. Tiro de meta que favorece o Deportivo Pífia. 30 minutos. José Carlos Caimor. Uma partida até agora. Não tem aquela correria. Mas percebe-se muita técnica. É um jogo marcado pela técnica. É um jogo disputado até em um ritmo. Principalmente quando o Deportivo Pífia tem posse de bola. Num ritmo até mais veloz. De bastante rapidez. Teve as situações de gol já para marcar. Teve dois gols anulados pela arbitragem. Com correção. Está mais perto de fazer o seu gol dentro do jogo. Mantém um futebol de padrão. De bom conjunto. Apesar de todos esses problemas que você citou. Até aqui ele é bem melhor que o Aços Grande. Recebeu o Philips. Abriu o espaço. Abriu o espaço. Recebeu de volta. Na direita. Cruzou. Furou na hora do corte. Tentou pegar de primeiro o Thausen. A bola acabou saindo fraca. E fica tranquila para o goleiro Norton. Sair jogando pelo Aços Grande. Mas ela voltou com a pifia. Chute de longe. Levou perigo. Por cima do gol do Norton. O chute do Guevara. Tiro de meta. Que favorece a equipe brasileira. Aqui no Maracanã. Trinta e um minutos. Lembrando. Que você pode participar conosco. Através do chat. Da Afia TV. Afia.com.br Barra ao vivo. Você acessa e acompanha o jogo. Assiste o jogo conosco. E pode mandar o seu recado. Através do chat. Que nós estaremos registrando. Por aqui. Entrando agora o camisa número 15. O Aragão. Na equipe do Aços Granjo. Que sai jogando lá do lado direito. Com ela Everaldo. Já achou o Massumoto. Segura a bola. Devolveu errado. Deu de graça para o Guevara. Partiu em velocidade. Já olha. Fintou mais uma vez. Trouxe para dentro. Bateu para o gol. Para fora. Guevara teve a chance de abrir o marcador para a equipe do Deportivo Pífia. Fintou o Serginho. Para lá e para cá. Disparou para o gol à esquerda do Norton. Só que ela acabou indo para fora. Tiro de meta já cobrado. Pelo time do Aços Granjo. E perdeu de novo. É, mas veja que jogador de qualidade, né, Leomento? Ele tem uma qualidade de toca de bola, de chegada, de chute. São várias virtudes nele. E é um dos principais jogadores desse time do Deportivo Pífia. E vem o Pífia. Recuperou na defensiva. Coisa de que a bola escapou ali do Luiz Dias. Mais à frente com o Rodrigues. Ele chama alguém para se apresentar e ficar com a bola. Escapou do costado da marcação. O Castilho entrou e cobriu o goleiro para fazer o golaço para fora. Quase, quase, quase o Agostinho Castilho faz o golaço. E que levantamento de bola vindo do Luiz Dias aqui da direita. Esse time do Deportivo Pífia com 33 minutos. Se alguém tivesse que ter aberto o marcador aqui, o Deportivo Pífia é o time que mostrou maior poder de chegada. É, tem, vamos dizer assim, um domínio maior, né? Uma proporção de posse de bola, talvez uns 65 a 35, mais ou menos 70 por 30. O que demonstra. Também no futebol, Leom, ter posse de bola não é tudo. Muitas vezes você fica trocando passe dentro do seu campo. Objetividade é a palavra, né? Exato, objetividade, você pegou bem. Sem ser mais retilíneo, sem ser para frente. Aquele posse, troca de passe dentro do seu campo. Você fica ali um minuto, tem posse de bola, mas não tem a situação na frente. Então o que importa é ter as situações. Só que o Deportivo Pífia, ele tem a posse de bola, tem o domínio, tem a situação, mas ainda não tem o gol. Vai voltar o Toninho na equipe do Assos Granjo. Foi lá, pegou o ar. E vai voltar a campo pelo time brasileiro. No momento que o Norton está sendo atendido pela equipe médica. Vai descansar agora. O camisa número 14, o Castanheira, na equipe do Assos Granjo. Para a volta do Toninho. Vai ele para a posição de marcar o Tausen por ali. Já cobrado o tiro de meta pelo Norton. Conseguiu achar o mata. Colocou nas costas do Aragão. Aí ele foi obrigado a voltar, consertar o lance e ainda conseguiu receber falta. Falta cometida pelo Morales. Camisa número 21. É a chance de criar mais uma jogada. Ou fazer um levantamento de repente na área. Equipe brasileira. 35. Segue 0 a 0. A equipe do Deportivo Pífia já teve dois gols anulados. É o mata quem está preparado para a cobrança por ali. Autoriza. Eduardo César Coronado. Aí ele chutou mão. Chutou para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Deportivo Pífia aqui no estádio Maracanã. Daqui a pouco começa a cair a noite por aqui. Vem o Pífia. Castilho. Dobrou a marcação para cima dele. Foi obrigado a recuar lá atrás para o goleirão Jorge. Olha que saída perigosa do Jorge. Deu de graça para o Edu. Do lado direito. Dobrou a marcação para cima dele. Ele tenta se livrar por ali do Morato. Chegou. Perfeito da bola o corte do Martínez. Já sai jogando novamente com o Morato. Que corte. Que categoria do Martínez nesse lance. Invertida a bola do lado direito para o Castilho. Castilho. Agostinho Castilho na frente. Que passe do Philips. Só que aí no meio do caminho tinha o defensor da equipe do Assuz Granjo para fazer o corte. Recebe por ali e mata. Mata para o Aragão. Inverteu errado. Deu de graça para o Rodrigues. Rodrigues para o Guevara. Tentou roubar-lhe a bola o Toninho. Não conseguiu. Mata também voltou. Mas segue com ela o time Panamengo. No lado esquerdo. O passe feito. Ô Martínez. Acabou jogando direto pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o time do Assuz Granjo. Aqui no Baracanã. Quando um time enfrenta o outro. Com as características desses dois. O que é mais pressionado. O que está com menos posse de bola. O que está atacando menos. Precisa ter. Quando ele é sufocado. Como está sendo o Assuz Granjo. Pelo Deportivo Pífia. Precisa ter aquela. A válvula de escape. Uma jogada de velocidade. Pelo lado do campo. Ter um jogador agudo. E não é o caso do Assuz Granjo. Cruzamento de bola na área. Se atrapalhou a zaga do Assuz Granjo. Foi obrigado a voltar. E consertar tudo. Por ali. O Casimiro. Vem a equipe do Assuz Granjo. Tentativa de passe para o Edu. Correu o Edu. Não alcançou. Foi muito forte. Melhor que ele o Luiz Dias. Fica tranquilo e recua lá para o goleirão Jorge. Zero a zero. Trinta e sete minutos. Quase trinta e oito. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Aqui no Estádio Maracanã. Estádio Maracanã de Panamá. Estádio que foi construído ano passado. Estádio muito novo. E muito confortável também. Inclusive. Grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Estiveram presentes na abertura e inauguração do estádio. Vem a equipe do PIF. Acabou tentando na individualidade o Philips. A bola escapou. E ele fica pedindo desculpa para os seus companheiros. Engraçado porque o Agostinho Castinho já ergueu os braços aqui e falou. Poxa meu amigo. Não é assim que se faz a jogada. Tem que ser o coletivo. Estava difícil. Realmente o coletivo não foi o forte agora do Philips. Mas o jogo ele está num momento assim de mais tranquilidade. O Assos Grandes já conseguiu interromper um pouco aquela série consecutiva que tinha o Deportivo PIF de chegar no ataque. De tentar o gol também. Já começa a descansar pelo menos um pouco o goleiro do Assos. Dá um desafogo também para o setor defensivo. E talvez o primeiro tempo... Olha lá. Vem Guevara. Fez a finta. Trouxe para o meio. Conseguiu ganhar na dividida. Chutou de longe. Defendeu Norton. Muito bom goleiro Norton. Mais uma defesa colocando pela linha de fundo. Escanteio que favorece o time do Deportivo PIF. Pressiona nesse finalzinho de primeiro tempo. Quer porque quer o gol inaugurar a equipe panamenha. Essa que é a categoria gold. Grupo D para você na Áfia TV. Copa Panamá 2015. Primeira edição. Quem está preparado para a cobrança é o Guevara. Fez o levantamento de bola na área. Subiu de cabeça. Tentou escorar por ali o Philips. Ela fica tranquila. Para o goleirão Norton. No Aços Granjo. Já tenta ligar o ataque. Não há tempo para mais nada. A pita do ar do César Coronado Coelho. Final do primeiro tempo aqui. No estádio Maracanã de Panamá. Zero para o Deportivo PIF. Zero para o Aços Granjo. Copa Panamá é na Áfia TV. Voltamos já já.